Eu vou morrer, caralho. Eu sei nem louco nessa porta, eu vou morrer aqui, rapaz. Aí, sério, louco? Não é eu, papai? Tenha piedade da minha pobre arma, Jesus. Puta que pariu, mano, eu tô fudido. Mas não deixe que nada aconteça comigo, Deus. Puta que pariu, mano. Derrama a solução, pai. Por favor, meu Deus, eu só te peço isso. Em nome do seu filho amado, Senhor Jesus Cristo, amém. Vocês filha da puta não vão me fuder. Como é que é? Aí, irmão, já escuta o senhor aqui, ó. Foi eu, irmão. É isso mesmo. Juninho tava metendo uns assaltos aí, tá ligado? Na comunidade, irmão. Isso não é certo, não. Fui lá atrás dele, tomou esse... Calma aí, irmão. Deixa eu falar. Fui lá buscar ele pra trazer pra disciplina, o cara queria me matar, irmão. O cara é meu parente, parceiro. Você pegou com a vó de quem, irmão? Formiga tava lá. Fala aí, Formiga, dá o papo. Você tava junto? Fala, mano. Então fala, tiozão. Falta a voz, chapa. É isso mesmo, mano. Isso não queima o quê, tio? O Juninho tava aceleradão, tá ligado? Pegou os pinos na bicicleta lá, cheirou, tio. E eu tava na bota dele e eu vi, mano, que ele ia meter a fita na quebrada, certo? E a filmagem lá, parceiro? O bagulho, o cara tava de gorro, parceiro. Tem certeza que é ele? Você prova? Você prova? Eu vi ele colocando capuz, mano. E... Eu vi ele entrando na farmácia também. Tem certeza dessas ideias? Aí, irmão, independente de ser da tua família, tá ligado? Ele virou o nó e começou a roubar a quebrada. Isso já não tem perdão, irmão. Isso já não tem perdão, irmão. Isso já não tem perdão, irmão. Quem te deu o aval, parceiro? Já não tem perdão. Quem te deu o aval, irmão? Mas foi você que levou o cara na outra vez e agora você tá aí pra grande justiça, Chará? Não é justiça não, irmão. Todo mundo tem uma segunda chance, tá ligado? Ele teve a dele. E foi nessas ideias aqui que o Juninho foi salvo, tá ligado? E que todo mundo falou aqui que se ele metesse um pé errado de novo, essas ideias ia ser outras. Tinha que trazer o cara e ponto, Chará. Truta, tá ligado? A maior disciplina é nóis, certo, parceiro? Tá ligado como é que funciona a caminhada? Não sai salve nenhum, ninguém derruba ninguém, parceiro. Sem passar pela disciplina. Não tá da hora, não. Já falei, hein? Meu irmão, não passa nenhuma disciplina, não. Não passou, não? Quem te deu aval? Quem te deu autoridade? Quem, parceiro? Irmão, só deixa aqui nessa fita aí com o aval do irmão Badá, tá ligado? De quem? Do irmão Badá. Então calmou. É na linha vermelha, irmão. Chama ele aí. Tem certeza, né? Não, não vai encostar mesmo. Quero ver se é tudo isso. Mas não confere. Vai aí, chama aí. Aí, tá chamando. E aí, tá chamando.